Covarde Sofreste calúnia e humilhação Sofreste em silêncio a dor da traição Sei que fui cruel porque não te quis Com isto sofreste e foste infeliz Do que pratiquei estou arrependido E tenho remorso de ter te ofendido Sou mesmo um covarde mereço castigo Pois esta saudade eu trago comigo Saudades de ti e do teu carinho Confesso chorando que vivo sozinho Recordo chorando aquele momento E aos raios da lua chorei de amor Quebrei para sempre o meu juramento Tornei-me um covarde Sou mesmo um traidor Sou hoje um boêmio sem lar, sem abrigo Até os amigos se afastam de mim Me arrependi mas agora é tarde Por ser um covarde, mereço este fim Sou mesmo um covarde, mereço castigo Pois esta saudade, mereço castigo Pois esta saudade eu trago comigo Saudades de ti e do teu carinho Confesso chorando, confesso chorando Que vivo sozinho 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 É podendo far o meu coração Se 鑑am as a senha